Vamos ver agora como estão os produtores, a população ribeirinha, a população ribeirinha é próximo a Juatuba, naquela região ali de Mateus Leme, as margens do rio Paraopeba que está sofrendo e muito com essa questão da tragédia, veja aí. A plantação dele fica às margens do rio Paraopeba em Juatuba, de onde ele retirava água para irrigar a lavoura. Mas como a água do rio está contaminada pelos rejeitos de minério de ferro da barragem de Brumadinho, ele já está tendo prejuízos. Não vou conseguir produzir por causa de água, a água do rio está contaminada, a água do corgo está praticamente secando e daqui a um mês, dois meses, no passar o período da chuva, eu não vou conseguir produzir praticamente nada. De acordo com levantamentos da Emater de Brumadinho, onde aconteceu o rompimento da barragem, a Pompel, foram contabilizados mais de 1.500 produtores rurais em cerca de 500 propriedades às margens do rio Paraopeba e que dependem economicamente da atividade agropecuária. Somente aqui em Juatuba são cerca de 90 agricultores. Imediatamente após o evento, o desastre, a Secretaria de Agricultura mobilizou suas três vinculadas, a Emater, Ima e a Pamig, e montou uma equipe de 40 técnicos que está percorrendo a extensão de 20 municípios entre Brumadinho e a usina de baixo retiro, visitando todas as propriedades às margens do rio Paraopeba. Então lá a gente vê as necessidades de cada família, qual a dependência dele do rio Paraopeba e quais soluções teriam para minimizar os efeitos. Em Juatuba, a cor da água do Paraopeba já está diferente, mais avermelhada. Célio é agricultor há mais de 30 anos e olha para o rio com tristeza. Mais trabalho que é para a gente, por causa que depende disso, a México é só com a horta, não tem outra profissão, não sou aposentado, e então é uma perca muito grande. Estamos quebrando galho com a água do Ribeirão, que é muito pouco, não dá o suficiente para molhar a horta toda. Os agricultores mostram que a plantação já foi afetada pela falta de irrigação adequada. As folhas de couve, por exemplo, estão assim. A produção de verduras, legumes e hortaliças é destinada a outras cidades, como Belo Horizonte, e também para as escolas públicas de Juatuba, que retomam as atividades na próxima semana. Hoje nós estamos terminando os trabalhos de campo, vamos sistematizar, produzir um relatório e repassar, tanto para os órgãos de governo de outras áreas, saúde, epidemiologia, outras áreas afins, e também para a Vale. Ela já nos solicitou esse trabalho para que ela possa planejar, tanto as equipes de governo quanto da Vale, planejar melhor as ações de acordo com a demanda de cada agricultor que a gente levantar nesse trecho. Seu Eli conta que pelo menos 10 pessoas dependem da renda dele, que vem exclusivamente da atividade agrícola. Já caiu bujá, a qualidade da verdura, vende pouco, porque está ruim, não está molhando direito, e aí a renda cai, né? É, todo mundo vai sofrer com isso, né? Bom, vamos encerrar o Alterose Alerta, está faltando pouco, e já já vão completar esses sete dias, vai ter homenagem, e nós vamos fazer aquilo que nós podemos, vamos orar por essa população toda, por quem vai ter que continuar na luta para que esse Brasil seja realmente um país digno, e que pessoas não percam a vida dessa forma devido à negligência de alguns. Então, vamos lá, vamos lá.